Salve galera, eu tava gostando de aparecer por aqui, trazer algumas coisas pra vocês Então, tem novidade, vai vir muita novidade pra vocês aí no nosso canal E rapaz, olha, tem influências digitais de Chapadinha, de São Luís Vai chegar de Miranda, vai chegar também Pinduca, vai chegar com pai de nenê E tem muita gente aí, então a galera já tá aqui marcando presença Já tá metade aqui, todo mundo gravando conteúdo, não para Então, só o que tu vai aguardar papai E aí cocotinha, tá top? Aqui dá pra fazer um BBB BBB, BBB do Zé É, então ó, aí só a galera, ó quem tá gravando aqui, ó, conteúdo Ximena E aí, papoca Diretamente do Kawaii Tik Tok, ela que tá arrasando com seus vídeos Já vai lá, procura lá a Ximena lá, que ela tá topada Tamo aqui com a Clarinha também, diretamente do Tik Tok Kawaii Instagram Tamo aí, tamo aí, tamo aí Tá no projetinho Tem que esperar bastante conteúdo, então fique ligado aí, meu amigo Diretamente da ilha, rapaz Aí os homens Tá dando presença Projetinho, criação de vídeo Conteúdo, vai ter muito pra galera aí Então aguardo, essa galera toda tá no projetinho aí Só novidade pra vocês, só coisa boa Quem tá ali, ali Aqui Parece que aquele dali casou Faz meia hora que ele tá abraçado com a mulher Ó o homem aí, diretamente, Tik Tok Kawaii Instagram Roubado Raí é o cara Ih, Raí, agora tu achou E eu não sei, eu vou botar esse vídeo Vai apanhar, problema é teu Não tenho nada a ver se tu vai entrar na taca Mas eu tô mostrando aqui Que eu tô conversando com a galera Entendeu? Então é isso daí, ó Tá com duas horas que o Raí tá nesse negócio aqui, ó Duas horas Eu não sou fofoqueiro Eu não sou fofoqueiro, não gosto de fofoque Mas tá com duas horas que tu tá abraçado com essa mulher aí Não sei o que que tá rolando Agora se ele vai apanhar, problema é dele É Agora que é solteiro não é É, que é solteiro Ai, velho, tá me chupando, Zé Mas tá tochando oitenta Poxa, menino Cadê o restante, gente? Tá ligado Ainda tem outros pra ali que tão gravando conteúdo ali, ó Mostrar lá pra vocês Então vai vir um conteúdo top Projetinho bacana Né, uma novidade pra vocês E tamo juntando essa galera aí Que tá estourada nas redes sociais Tá? Todo mundo fazer conteúdo E mostrar novidade pra vocês Que tão sempre aí aguardando a gente Com novidade Então é só aguardar Ó Diretamente de Itapecuru Mirim Nós temos aqui o de menor E aí, de menor? Ih, de menor Aí, de chapadinha É nóis, tamo junto Ó, outro da ilha Tamo junto Ó, o Robs O Robs é tão pequeno que a gente quase não vê ele Tão grande aqui Então é isso Ó, já deixa no seu comentário aí Qual desses aqui vocês conhecem? Qual desses vocês acompanham? Deixa no comentário Eu quero ver quem que vocês acompanham aí No TikTok, no Kawai Quem vocês já viu E tamo junto, papai Vamos trazer conteúdo pra vocês Vamos trazer novidade Só coisa boa Só coisa boa Pronto A mina largou o Raí E agora tá com essa daqui E aí E aí Um grude Ih, rapaz Vixe, rapaz É isso, pai Aguarda aí Tamo junto Tchau, tchau Tchau